Estamos de volta com o Vale Urgente, vem pra dois aqui pra eu falar com o Pared Zanini. Ô Pared, apareceu um pedreiro lá em Caraguá, pra mexer nos meus negócios lá, que falou, mas eu conheço o Pared, trabalhamos juntos, eu não lembro nem o nome dele, falou uma vez só o nome dele. E eu vou ver se ele é bom pedreiro mesmo, viu, Pared Zanini. Mas por enquanto vamos falar das ocorrências, né? Guará, bandido morre e a vítima... O que que é isso? Ah, não acredito, viu? Pra roubar carteira, é brincadeira um negócio desse. Fala aí, Pared, o que que aconteceu aí? Fala aí, Pared, é brincadeira. Um estudante, Tony, caminhava pela rua Professor Benedito Salgado, no bairro Belarim, em Guaratinguetá, quando foi abordado por dois homens, sendo um simulando estar armado de revólver. Momento em que o comparsa partiu pra cima do estudante com uma mordida no braço, segurou o estudante com uma mordida no braço e não teve outro jeito. Ele teve que deixar os miliantes levarem celular e documentos de dinheiro. Após, os miliantes fugiram tomando rumo ignorado e ninguém foi preso, adentada. Eu não acredito, Pared Zanini. Mordeu o braço? Mordeu o braço, eu já vi que... Laís, eu vou... A Laís falando agora que é brincadeira e é mesmo, viu? É brincadeira, hein? Vem pra câmera um aqui em Cruzeiro. O que aconteceu aí, Pared Zanini? O proprietário de uma pizzaria no bairro Lagoa Dourada, em Cruzeiro, ele fazia entrega de pizza, quando foi abordado por dois homens, sendo um armado de faca e o outro armado de revólver. Anunciaram o assalto e, mediante ameaça, levaram R$ 70,00 de dinheiro e levaram três pizzas de mussarela. Fugiram a pé para o Matagal e ninguém foi preso. Brincadeira, hein? Tá na hora de ir embora, então, né? Grande abraço a todos vocês. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vamos pra três aqui, Eduardo. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.